Tudo bem? Cê veio sempre aqui? Ela me encontrou, eu tava por aí Estava emocionada tão ruim Me sentindo muito mal Perdido, sozinho, errando de bar em bar Procurando não achar Ela demonstrou tanto prazer Estranha como eu Que eu experimentei uma sensação Que até então não conhecia Se querer De se querer quem se tem E ela me faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela Ela me faz tão bem Ela me faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela Lula Santos Ana Gabriela Ela me encontrou, eu tava por aí Estava emocionada tão ruim Me sentindo muito mal Perdido, cansado, fodido Errando de bar em bar em bar Procurando não achar E ela demonstrou tanto prazer Ela me acompanha Que eu experimentei uma sensação Que até então conhecia De se querer quem se tem De se querer quem se tem Faz tão bem Que ela me faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela Que ela me faz tão bem Que ela me faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela Que ela me faz tão bem Que eu também quero Muito lindo, Ana! Obrigado! Aplausos Aplausos Obrigado.